A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos inaugurou nesta segunda-feira mais uma edição do seu tradicional bazar. A renda obtida com as vendas é totalmente revertida para a Casa de Apoio da PPO, onde pacientes oncológicos e seus familiares recebem atenção e cuidados diariamente. Doações de roupas, calçados, acessórios e utensílios domésticos em bom estado podem ser encaminhadas à Casa de Apoio, que fica na Rua Visconde da Penha, nº 72, no centro. O bazar estará em funcionamento até o dia 24 de maio e o expediente é de segunda a sexta, entre 9 da manhã e 6 da tarde, e aos sábados de 9 às 2 da tarde. Na loja 4 do edifício Regente, situado na Rua Paulo Barbosa, no centro.